Música Fala ai galera beleza Aqui quem fala é o Rian Black E sejam muito bem vindos A esse vídeo Bom galera Estou trazendo mais um vídeo aqui no canal De Dianbozei Kerkart Ou Kakaroto Como quiserem chamar Bem Caso se você não tenha assistido Ainda o episódio Anterior de Dianbozei Kerkart Ele vai estar aparecendo aqui em cima no card Junto com uma playlist dos outros Vídeos dele beleza Bom No episódio anterior a gente foi fazer algumas coisas Já que a gente finalizou as missões secundárias E começamos a treinar aqui E vamos continuar com isso Mas primeiro deixa eu só Usar um item de cura aqui Deixa eu ver Os deuses Acho que vou usar tanto pro Gohan quanto pro Vegeta Aí beleza Aí depois O que a gente vai fazer Eu pretendo derrotar alguns inimigos Que ficam aparecendo aqui no mapa Aqui pera aí Deixa eu mostrar Vocês estão vendo essa meio que coroinha vermelha né Então O objetivo nesse vídeo A gente vai derrotar todas elas Pelo menos o que está mostrando aqui Depois de treinar aqui com Vegeta Não Pera aí calma O que era que falta pra aprender com Vegeta mesmo Deixa eu ver Tá O que eu tenho que aprender é Super onda de Ki rápida O garlic rodé sobre elevação A gera de energia consecutiva suprema Tá então Vamos lá Acho que só falta Falta no total aqui Pelo que estou vendo É 5 Tá bom Então vamos lá Super Saiyajin 2 Eu dei uma aproveitada Eu editei alguns ataques meus Eita já foi Só Big Bang Attack Beleza Agora vamos pra próxima Acho que eu tenho que upar as outras Pra desbloquear lá Big Bang Attack Caraca vai quase toda a vida Meu Deus Nossa Ataque é muito forte Meu Deus Caramba Eu não imaginava que seria tão forte assim Meu Deus Ih rapaz Eu tenho que pegar mais Caraca minhas medalhas dele já foram Pera aí Ah eu acho que as minhas medalhas dele já foram Caraca Não foi tão rápido assim Também que eu fui pegar bastante coisa né Ah cadê Personagens Aqui Deixa o par Aqui Deixa eu ver Tem mais alguma coisa aqui Tem Aqui 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 Tá Pra cá Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa É Aparentemente Não Então Eu vou primeiro É Reunir algumas Medalhas de Pera aí Ou não é que não Onde é que tem bastante medalha de aqui No presente né Hum Tá Pera aí Então Eu vou pegar algumas medalhas dele Eu já volto Galera Pera aí Galera Voltei aqui Peguei todas as Pelo menos Peguei algumas Que é 60 Que eu peguei aqui no total Que nem morou Pra achar isso Mas vamos lá Aqui É Eu ia também falar que eu Alguma dessas áreas que tava Vermelha Essas daqui Pera aí Essas daqui Algumas tinha mais É Não era só uma É Que tinha mais de 3 Então Eu acho que eu vou É Pretendo fazer nesse vídeo Só uma Aí nos outros vídeos Eu tô pensando em talvez Fazer em É Duas dessa Ou Talvez em 3 Qual vocês preferem Escrevam aí nos comentários Beleza É Deixou aqui Vamos lá Pera aí Antes disso Deixa eu colocar Uma semente dos deuses Que eu tava lutando com uns Bichos Os robôs Então Aqui Aqui Vamos aqui Um Super Nasse Vamos lá Big Bang Nossa Esse ataque é muito bom Ah Pera aí Então não foi Toma Aí Beleza Rádio de energia Consecutiva Suprema Vamos lá Tchau Tchau Toma, toma, desviei mano, desviei Aí beleza Agora o ultimo, o super lampejo final, vamo lá Então eu deveria ter usado acimento dos deuses Ah Ai, fiz o ataque errado Toma Toma Vai Vamo 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 aqui Ah, vamo aqui não Aqui 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 Tá, deixa eu ver Deixa eu ver Esse daqui Isso daqui Isso daqui Tá, beleza Tá, beleza Então vamo ir nos lugares aqui Aqui Eita, pera aí Mas antes disso Semente dos deuses, por favor De novo Aqui, beleza Vamo pra... deixa eu ver É... Vamo na... Do afloramento aloe Vamo lá Vamo lá Beleza, chegamo É... Onde tá? Aqui Ó, como vocês estão vendo, ó Tem mais de um Então eu... Vocês preferem que eu faça dois em vídeo, como eu tinha perguntado? Vocês preferem que eu faça dois em vídeo ou em três? Pelo menos, eu acho que vai demorar um pouco. Porque eu acho que esses inimigos são mais fortes. Deixa eu ver se tá pra cá. Acho que era melhor trocar pelo Goku. Mas eu vou tentar convenir também. É, talvez seja difícil, talvez não. É, eu imaginava que seria mais difícil. Deixa eu ver o próximo. Tá pra cá. Vamos lá. Essa fruta vai atravessar... Nice! Toma aqui, vai. Ali. Aí, aqui no mapa mostra o que é, né? Deixa eu ver o que é. Inimigos Malignos. Vamos lá. É, já foi. Nossa, eu imaginava que seria mais difícil. Ah, pra lá. Ah, uma coisa que eu fui olhar a respeito daqueles dois emblemas. Eu acho que talvez seja, é, dois personagens do Dragon Ball X Noverse. É, acho que é X Noverse que fala, né? Que é o Mira e Toa. O que eles têm é, você pode lutar contra eles no Dragon Ball Z Kekersh, pelo que eu vi. Pelo menos se descobrir, né? Eu não sei como, eu acho que talvez seja que eu tenha que eliminar todos eles, eu acho. Que, que é um Pod Nilo. Ah, não apareceu ali. Tá, vamos pro próximoo. Ah, tem mais um aqui. Pensei que já acabaram já. Ele tá pra cá Vamos aqui Eu acho que vou fazer mais um É, ainda em outra área Pelo menos eu achei que é muito fácil Eu vou parar Aqui É, eu vou fazer mais em um outro local Eita, o que é isso? Eita, o que é isso? Tá, agora apareceu mais É, rapaz, eu tava me enganado Isso aqui vai ser difícil Eita, uma de vendita também ali? Ai, meu Deus Acho que eu não devia ter falado aqui Ah, pelo menos eu tô causando bastante dano Meu Deus Tá bom, eu retiro o que eu disse Que eu falei que era fácil Vai Vai Ufa Caraca Quem subiu de nível? Nossa Ah, peraí, aí surgiu mais Tá bom, então acho que eu vou eliminar dessa área mesmo só Peraí Você mexe nos deuses, por favor Aí, obrigado Ah, você está traindo mesmo essas Ah, tá Não era importante não Vamos lá pro Majin Bu Meu Deus Caramba Me deu um combo aqui O que? O que? Não Aí não vale também, né Aí já foi um Eita B Tudo bem Aqui Agora o último que é o Pupui, né Se eu pouco me engano é sim o nome dele É, eu acho que isso realmente a ver com É, o Mira e Toa É Mira e Toa, né Que fala, né Que pelo menos de acordo com o que eu vi Eles estão aqui no Degombos e Kirkpat mesmo Pelo menos eu até, eu fico muito curioso pra saber o porquê, né Que eu vi esse negócio, é Depois que eu vi esse negócio eu fiquei bem ligado pra saber o porquê, né Eles estão aparecendo Que eu pouco me lembro O que eu sabe é que ele desaparece pra tentar pegar bastante energia, né Vai ser um pouco me engano, né Aí Ah, agora vai ser difícil Carrega E aí 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 Ah, joga. Ah, joga. Ah, joga. Oh, pode derrumpir meu ataque! Aí, vai! Quase! Agora só falta ele! Big Bang, ataca! Parece que é level até chegar a um certo boss. Pelo que eu estou entendendo, né? Tá, eu acho que vou trocar pelo Goku, eu acho que é melhor. Ahn, deixa eu ver... Acho que é melhor eu colocar, na verdade, os três, né? Fala nisso, quanto aqui está o level dos dois? Eu acho que ambos os dois aumentaram. Deixa eu ver... Caramba, o Gohan está entre todos os mais fortes aqui, hein? Hum... Tá, então... Vamos lá, ele está aqui. Acho melhor ele ter isso do que um. Uau! Esse aqui parece muito difícil! Estou puxado e pronto para ir! Vamos lá! Vamos lá! Uh! SEO 만들어 Eita! O 62 do Dragão, que da hora! Já acabou a minha transformação. Vai! Será que eu demoro? Ah, tá de brincadeira comigo. Carrega. Ah, vou usar o põe do derrubo que é mais forte. Ah, tá de brincadeira comigo? Ah, tá de brincadeira comigo? Ah, tá de brincadeira comigo? Ah, tá de brincadeira. Toma Vai Belezzon já foi Ai ufa Tirei B beleza Meu Deus Caramba então realmente é meio que tudo é uns inimigos depois é meio que um tipo de boss né pelo que eu pude entender Tô vendo que isso aqui vai ser difícil Acho que enfrentamos todos né É aparentemente sim Eita deixa eu sair daqui Tá aí vamos aqui Bom beleza Bom galera então eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe o like Inscreva-se no canal Clique no sininho pra ficar atento Aos vídeos no canal beleza Bom até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau